O que o marketing digital é algo essencial para o teu negócio, você provavelmente já deve saber. Mas por que ele é essencial para o teu negócio? Eu vou citar três pontos aqui que talvez te deem um panorama um pouco mais amplo do porquê dessa necessidade. O primeiro deles é a pesquisa. Os clientes, muito comumente, eles procuram sobre produtos, serviços dentro da internet. Sejam nos buscadores, sejam nas mídias sociais, sejam, quando eu digo mídias sociais, tem uma relevância um pouco maior o YouTube. Enfim, ele vai provavelmente entrar em algum lugar e pesquisar sobre aquilo que você vende ou o serviço que você oferece. O segundo ponto é que você pode traçar estratégias com foco direto no seu cliente. Você não passa por uma situação onde você entrega a sua propaganda sem saber para quem você está entregando. Você entrega diretamente para aquele usuário que pode ser qualificado e querer o seu conteúdo. E o terceiro ponto, e não menos importante, é o ponto onde você sai à frente dos seus concorrentes. É claro que muita gente hoje, com a chegada da pandemia, infelizmente, com esse período que nós temos vivido como sociedade, tem entrado na internet. Só que muitos têm entrado na internet e poucos têm feito com qualidade dentro da internet. Então, se você tem um serviço, uma estratégia bem alinhada, uma distribuição qualificada desse seu conteúdo, você sai à frente em muitos passos dos seus concorrentes. Então, quando te perguntarem qual é a importância de você investir em marketing digital, você já tem esses três pontos para analisar e também discutir com essas pessoas. Se você gostou desse conteúdo ou tem alguma outra ideia sobre a importância de investir em marketing digital, deixa aqui nos comentários o que a gente gostaria de saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto